O que eu tenho que falar? Você já pensou em comprar... Não é assim que segura esse colo, é dessa forma, assim, ó, assim, não, essa mão aqui não, tira essa mão. Você já pensou em comprar... Sua maquiagem, sua maquiagem, seu cabelo, isso. Você já pensou em comprar... Não, 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 sai daqui, por favor. Não, 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 tá bom, não gostei. Não, você não precisa aqui. Não, tá dentro de mim. Não, 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 não.